Fala pra mim, fala pra mim quem é que tá com 300 mil inscritos no YouTube, fala pra mim, fala Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas E rapaziada, na moral, só tenho a agradecer primeiramente a Deus, segundamente a vocês rapaziada Muito obrigado de coração, véi Chegamos rapaziada, chegamos na marca de 300 mil inscritos Eu tô feliz, eu tô cansado também Mas enfim rapaziada, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Por quê? Porque é vídeo todos os dias, às 18 horas E às vezes eu posto vídeo à tarde também, então ativa o sininho aí, véi E bora de gameplay, que o bagulho é doido, processo é lento no momento Deixa eu caminhar contra o vento, que adianta o cedurão, o coração se vulnerável, oito nefos Bora rapaziada, primeiro mapa de Jungho, esqueça tudo, é o homem apenas Ai, eu tenho 300 mil inscritos Oxe, porque meu jogo nasceu com a tela virada pra trás, tá tonto, tá tonto Oi Bia, tchau Bia Ah, meu boneco bugou, bugou nada Pega essa velocidade Rapaziada, não me fo... Não, 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 não consegui nem terminar de falar, véi Olha lá, não sei nem falar, imagina terminar de falar Nu, 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 ah, não vai dar pra fazer a burla Ah, calma Calma rapaziada Oxe Bia, passa logo De novo Ah, duas vezes cara, duas vezes peguei no time errado Não, mas agora vai Aí, boa, boa, boa É isso rapaziada, fala do homem, sai pular Tá, poxa, o soco foi forte, tá Desculpa pular, eu vi que você tava na humildade ali Mas, pô, fui sem querer, véi Um ali caiu Boa, boa Então na humildade O panda aqui não é humilde não Toma Ai, quase eu Quase eu mando ele de caixa Esqueça tudo rapaziada O Lucão melhorzinho Voltei com a tag MM Lau Toma Eita, eita Sai, sai Bararanda Humble Estambul Ah, aqui o Lucão melhorzinho de todos apenas rapaziada Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Rapaziada, ó É meu vídeo de como? De... Eita É meu vídeo de comemoração rapaziada Então, pô, me deixa infeliz Por favor, não me batem Não me... Ai Passei Esqueça tudo, sou o melhor Ô, errou Errou Aí Rapaziada, eu tô ficando bom? Vai Toma, tu Ah Ai, meu Deus Eita, aqui só passa oito Perdi por causa dessa brincadeirinha Não, não perdi nada Eu vou passar, eu sou o melhor Não Tá na maldade Tá Rapaziada, deixa passar, por favor Sai Boa, boa Ah, mano Final de Rony Drop Muito chato Muito Mas eu vou... Eu vou focar em passar? Não, eu vou focar em derrubar os caras Eita Tomek Tomek Esqueça tudo, ganhei Ganhei, filho Aqui ninguém me paga Eita Eu tenho que tirar aquele cara daqui, velho Tem como você sair daqui, irmão? Obrigado Ih Ah, já era, rapaziada Aqui eu ganhei Ah, não Tem mais um cara aqui em cima, velho Toma Não Volta, volta, volta Mano, por que não voltou, cara? Ai, aqui Aqui é o lookão das bulhas, tá bom? Aqui é o lookão das bulhas Se bem que eu não posso brincar, rapaziada Entrou um monte de gente agora, velho Então eu não posso brincar Não posso perder Então bora Bora, rapaziada Mano, aqui a missão, rapaziada A missão desse vídeo aqui é ganhar, velho A missão desse vídeo aqui é ganhar Não vou fazer piadinha Não vou fazer gracinha Eita, já errei Já errei Ó, não te bati, não te bati Boa, lookão Aqui eu ganhei primeiro Esqueça tudo, esqueça tudo É o homem É o homem Ih Ai, ai Como é bom ser bom, velho Lú Ah Calma Calma, lookão Eita Não Perdi Não, não perdi, não Você é doido? Tá maluco? Lau Lau Rapaziada Tem como vocês deixarem eu passar, por favor Obrigado É isso, é isso Tropinha É isso, tropinha Ih Ai, bloco e deixa de Ai, de segunda Oi, rapaziada E mano, na moral, velho É, pra completar, velho Tipo assim, completando 300 mil inscritos E não é só isso, rapaziada Pô, tô conquistando várias coisas, velho Já comecei a arrumar minha casa, rapaziada Esqueça tudo O Lucão vai ficar com uma casa top Top Não é, pô, uma casa de rico Mas, pô, já é uma casa toda rebocadinha Toda pintadinha, tá ligado? Não tem nada Nossa, que negócio insano Não É o básico, tá ligado? É o básico e já é legal Mano, você é louco? Tô feliz demais, rapaziada Mano Muito obrigado Não, para Eu vou parar de falar aqui, senão eu vou chorar Eu não quero chorar em vídeo, não, velho Aqui eu tô trazendo alegria Entretenimento E conteúdo E é isso aí, rapaziada Eita, ferrou Quem me bateu é otário Obrigado Olha, meu boné quase bugou, velho Meu boné quase bugou, velho Ih Não, 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 não Para, para Ei Não Ai, Dopsi Então tu tá na maldade Já perdeu um x1 pra mim Quer perder outro? Quer perder outro? Como é que é? Ai, Toto Olha, os caras tão na minha maldade Era isso que eu queria, rapaziada Eu queria ver que os caras tão na maldade Que agora eu posso descontar, tá ligado? Eu achei que os caras tavam na humildade ali Mas não tão, não Agora Agora Ah, nossa Agora vocês vão sofrer ele Vocês vão sofrer a ira do Lucão Toma Perde, Dopsi Perde Opa Eita, ferrou, velho Não Eu que perdi Ah, velho Eu pulei pra trás Porque eu achei que ele ia perder Ia acabar, rapaziada Só que era Faltava dois pra perder, mano Não O que que eu fiz? Bora, rapaziada Sping around Mano, eu tenho que ganhar, rapaziada Eu tenho que ganhar pelo menos uma parte Mano, é que é impossível, rapaziada Todos, todos, todos me focam, tá ligado? Porque eu mando código lá Aí o pessoal vem na maldade Mas, mas, mas Bora, rapaziada Eu mandei o código por quê? Eita, poxa Eu mandei o código por quê? Porque eu quis Porque, ou seja Não, 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 não Deixa eu ir pra frente, pelo amor Ah, velho Ó, eu voltei Foi tudo, velho Será que ainda dá tempo? Rapaziada, duvido Ah, dá tempo sim Ó, os caras são meus fãs, rapaziada Os caras jogam que nem eu, ó Se liga Ó lá, ó lá Ah, os caras Eu sabia que esse panda Ia voltar pra me bagaçar, velho Mas isso aí que ele fez Foi ruim pra ele Por quê? Porque agora eu passo e ele não Fica vendo Não, não Não vai me bater Não, me solta Deixa eu passar Deixa eu passar Lá Ih, passei Nur, que medo Tururum Rambo, estambul Rambo, estambul Vento, lucão Ai, Coringa Ó o Coringa aqui, rapaziada Coringa da Laude É ele, tá bom? É ele, 100% Não é fake É sério, rapaziada É ele aqui, ó Salve, Coringa Laude Eita Tô em primeiro Tô em primeiro Aqui ninguém me pega mais Aqui ninguém me pega mais Eita, tive que parar Dá licença Não Pra que eu fui Pra que eu fui trollar o cara? Olha lá Quem se ferrou foi eu Não, se bem que ele se ferrou também Perdão aí, velho Pô, o cara tava na humildade Ah É por isso que eu não vou na humildade, rapaziada Se eu vou na humildade Os caras não vão, velho Eita, deixa eu ganhar, por favor Não Ó, esse aí foi maldade Isso aí foi maldade Bora aqui, bora Deliquidale Deliquidole Mas não, rapaziada Agora tem muitos caras Lau Não, não, não Não, deixa eu passar Deixa eu passar, por favor Por favor Obrigado, obrigado, obrigado Aí, humildade acima de tudo Legal Aí, boa Caramba, legal é legal, velho Ah Ah Eu voltei tudo Ah Perdi no primeiro mapa Não Ah Quer dizer, não perdi Ainda dá tempo, rapaziada É só os caras pararem lá na frente Pra vir me bater, velho E eu sei que os caras gostam de fazer isso Lau Ó Fica vendo, fica vendo Os caras vão parar Nunca que vão parar Mano, eu tô aqui atrás, Tom Eu tô aqui atrás Tu tá nessa maldade aí, Tom Que isso, Tom Ei, Tom Cadê o Jerry? Ai, ó Boa, burro Lau Ó Ó o Panda, velho O Panda não passa Se eu não passar O Panda Eu vou perder Mas eu vou perder junto com o Lucão Ah, Lucão Por que você é o melhor? Porque, mano Eu vou pros caminhos ao contrário, rapaziada Tudo que os caras fazem Eu vou do outro lado, tá ligado? Aí eu passo aqui sem ninguém me bater, ó Lau Aí como os caras Pô Os caras me amam Os caras não vão vir aqui desse lado pra me bater, tá ligado? Ó o Dobbs O Dobbs chega Não Uhul Ó, o Dobbs tem a mesma estratégia que eu, velho Não, Yuri Era só passar de boa Ah, o Dobbs caiu ali, ó Ih, Dobbs Ei, ei, ei Lau Toma Sai da frente Mano, olha o tanto de rasteira e bicuda Ah Lau Não, não Ah Eu vou perder Não 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 Ganhei Ganhei Uhul De novo Spingoraldi Só tem esse mapa Rapaziada, nunca mais caí naquele Mano, eu tô pensando aqui, rapaziada Eu nunca Nunca Desde quando saiu o Lava Land Eu não caí no Lava Land até agora Juro pra vocês Juro, juro, juro Ah, se bem que, pô Eu fico Ah Eu chego na final, tipo assim, umas três vezes Por dia só Que aí os cara me batem Mas, pô, faz muito Olha lá, mano O cara volta só pra me bater, velho Que isso aí, velho Olha o tanto de rolada que eu tô tomando Olha o tanto de rolada que eu tô tomando, cara Aham Vou perder Aham Ai, mais uma Lau Mano, olha aí se os cara voltam só pra me bater, cara Rapaz, me solta, chupisco Meu Deus, cara Ah, vou perder de novo Ai, uma pinhada Bora, rapaziada Brulhinha do Unicopes O boy é que os cara Pô, os cara me amam, tá ligado? 300 mil inscritos, comemorando Os cara vai deixar eu fazer a brulha de boa Os cara não vão ficar parado ali na frente Ó, ó Esqueça tudo Ah, errei Quer dizer, ainda dá Só preciso acertar Ah, errei Lau Ah, errei Tô nem aí também Não quero fazer mais essa burla, não Essa burla Ai Boa, Lucão Passei da frente Boa, tô tranquilo Não Olha lá, pra que isso? Nossa Mano, olha isso, velho Olha a maldade dos caras A maldade dos caras, velho No mapa do gelo Dando a rasteira, velho Sacanagem, cara Olha isso, mano O cara volta pra me bater, cara O cara volta Eu tô ficando bolado já Tô ficando estressado Olha lá Pega o homem É, vou puvar, puvar Não se esconde Ai, começou Meu Deus, meu Deus Pega Pega o homem Quem é que pega a lenda? Lau Eita Na hora que eu ia pular Hum, aqui eu vou tomar 70 Rasteira Oh Burlei a bola Burlei 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 ou buguei? Não sei Lau Sai do opsi Burlei a bola Burlei a bola Boa, Dobbs Tá na humildade, então vamos, Dobbs Eu ia voltar pra dar um soco no Dobbs E dar um desce pra frente Mas não Ele mandou Ele mandou Que ele tá de boa, tá ligado? Tá de boa Tô de boa Não se esconde Não se esconde Ai, para Bora Oito aqui passa Oito aqui passa Mas, ó O ruim, rapaziada É o que? Os caras me batem pra eles tentarem ganhar? Não Tipo assim Eles tão lá na frente Eles voltam só pra me bater Tá ligado? Tipo assim Se eles falarem Ah, vou bater no Lucão Porque, pô Se eu bater nele aqui Eu vou conseguir ganhar Ia ser da hora, tá ligado? Mas não Os caras simplesmente não querem deixar eu passar Tá ligado? Aí não tem coisa Olha aí, tá vendo? Pra que isso? Ele vai ganhar alguma vantagem com isso? Nenhuma 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 Olha lá Olha lá Os caras voltando Só pra me bater, ó Ó, ó É só passar, Yuri Boa, Yuri É isso Boa, boa, cria Aqui, ó Usando rasteirinha Pra pegar velocidade Não é pra, pô Pra brincar Ó, ó Rasteirinha, velocidade Mas eu errei Boa, tô tranquilo Aqui os caras Ih, passei Ufa, primeira final do Lucão Imagina e vem block dash Esqueça tudo Ó o block dash aí, rapaziada Novo block dash Lançou hoje Ai, ai Que block dash legal Quer ver o varal bloco, ó Vou fazer tracker aqui, ó Ó, se liga na tracker, ó Tracker Toma Toma Ó Ah, ele conseguiu Ele conseguiu dar dash, velho Ih Láu Eita, foi mal Foi mal Não, eu achei que ele ia vir me bater Rapaziada Ai, Dops Ih, ih 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 Ó, os caras fogando Dops Láu Não Não Ó, o Dops caiu Ih, ih Ih Láu Não, o cara tirou Que eu ia pular Ah Não ganho na rua Não ganho na rua Bora, rapaziada Agora eu confio, mano Pô, trolei ali Errei tracker, velho Quem erra tracker Pra ir em 2001 Ai, quase eu me jogo pro laser Mano Ai, agora Agora eu tô bom, rapaziada Agora eu tô em uma posição boa Calma Calma Meu time Combo aqui Meu time dá um soco Não tem nada a ver, velho Dá um soquinho aí, rapaziada Olha, olha, olha Ah, velho Vou ter que jogar pra frente Meu time, sei lá Esperar algum deles tremer, velho Hum, quase eu ia tomar uma bombada Vou pular mais não Nossa Meu Deus, cara Tremi sozinho Hum, se pá que eu ganho Se pá que eu ganho Tô sentindo que eu vou ganhar 3x1 Você vê que esses caras É bom, né, velho É, eu morri, se pá Não, eu não morri Nossa, eu falei que eu ganho, velho Eu falei que eu ganho Caralho Vamos, rapaziada O vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar alguma coisa Pra ajudar o Lucão, rapaziada E aí, na moral mesmo Muito obrigado, rapaziada Pelos trezentos mil inscritos Ai, minha garganta